O Volkswagen Polo foi o veículo que mais aumentou no mercado, com reajuste de 5,48%. Quer saber quais foram os outros? Então confira! Com uma variação de preço de 5,48%, o Volkswagen Polo foi o carro que apresentou a maior média de reajuste de preço em fevereiro, considerando apenas o segmento zero quilômetro. A informação foi captada pela edição mais recente do Monitor de Variação de Preços da Kille Blue Book Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de carros novos e usados. O comportamento do Polo destou a da variação média observada pela Volkswagen, com 1,77% para o mês de fevereiro. O segundo carro do mercado brasileiro com o maior aumento foi o Kaoa Cherry Tiggo 5X, com reajuste de 5,42%. Completando o ranking dos cinco veículos com as maiores variações, também há destaque para o Yaris da Toyota, tanto o hatch quanto o sedã, que subiram respectivamente 4,36% e 3,93%, e para a picape Ranger da Ford, que ocupou a quarta posição, com 4,6%. Já entre as marcas, quem sofreu o maior acréscimo foi o Kaoa Cherry, com 4,65% de variação. A variação média do Tiggo 5X contribuiu para alçar o Kaoa Cherry ao posto de marca com o maior reajuste médio, de acordo com a Kille Blue Book Brasil. A Porsche aparece em segundo no ranking, com 4,49%, seguida por Nissan, com 2,84%, Volkswagen, com 1,77%, e a Fiat, com 1,10% de reajuste. Criada em 1926 nos Estados Unidos, a Kille Blue Book é referência em preços de carros novos e usados, tanto para quem compra, quanto para quem vende. A empresa é referência em precificação no mercado automotivo norte-americano e está no Brasil desde outubro de 2017. A empresa é referência em precificação no mercado automotivo norte-americano e está no Brasil desde outubro de 2017.